O que é que você quer dar um foro nele? Não dá pra jogar com você não, meu. Não dá pra jogar porquê? Olha um monte de trilha que você já fez. Ué? Você não falou que você sabe uma tecla melhor? Ah, tem dó, meu. Isso, aí, ó. Eu vou só abrir aqui. Tem dó, rapaz. Ah, o que é isso? Já comeu três pecinhas minhas aqui, já. Meus amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo. Um milhão de reais toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe.